E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pena, hora que você já ouviu deixem o vosso like Vamos aqui para o próximo vídeo aqui da série do Soccer, 2018, 2017 Vamos ver as competições da Premier League, como é que está, estamos em segundo, com 22 pontos, bom 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 Portugueses Cup, vamos jogar com quem? Ainda não é o Moreirense, boa, boa A European Cup, vamos jogar com o Zanid, já fomos E vamos abrir o melhor marcador, está a Assa no Braga, 14 golos, 10 na liga 14 no total, que está a Assa Mas na liga temos 10 golinhos Está o meu status de jogos, 9 vitórias de empate E uma derrota O que é que vai ser agora a seguir não? Quase de certeza, vamos aqui buscar um avançado, vou tentar comprar aqui um avançado Acho que ela não vou escutar Acho que ela não vou escutar Olha, saiu a Cavalera, mas está um milhão Um milhão Um milhão Outroные, há 70 so Não vou escutar Outro 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 Bin two Outro 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 Também não posso comparar oso ha Good Outro Era um bom lançado, mas não está fácil, vamos aqui pelo bruxo, também está aqui, um que é muito bom. Aqui, ali que, a mulher e meio. Este cara já é bom, vamos lá, a mesma coisa, não, nossa não, que louco. Vai ser, este, mais aquele, da mulher e setecentos, não, está muito bom. Mais um milhão, ok, mais trezentos e setenta e dez, não mais, mais trezentos e setenta e três, e, para isso, de defesa, ah não, não dá. Mais uma defesa, não dá, mais trezentos, mais oitocentos. Isto não está fácil, isto é mais que eu não tenho dinheiro. É assim, vamos lá, mais trezentos e oitenta. Vamos, vamos lá, este pode ser que eu coma. Mais cento e noitenta e três, a cana não comeu. Não comeu, não comeu, não comeu. Bem, vamos aqui, este que eu não mostro este gajo. Ah, desmeitivo e embora. Isto também fica Braga. Haha, o Braga bem fica. Vamos lá ver se a coisa corre melhor. Neste jogo. O que que vamos ganhar? Espero eu. Teste jogar. O barrel. Um. Da, um. 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 Porto de Abrega. Um. 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 Será que conseguimos ganhar esta super equipa de Piz, Mitroglou, Guedes, Jonas no banco, ai ai, Servi no banco, Luizão no banco. Não vai ser um jogo nada fácil, mas se fosse fácil, não tinha piada. Não vai ser um jogo. Não vai ser um jogo, não vai ser um jogo. isso 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 já tá gol na minha vida na vida na vida na vida na vida na vida ganha cruzado nigeriano acho que é nigeriano não é a nuca é isso não vaiantagear é isso não vai gerar bom tempo não aguacola o caminho muito espera quando estás estando não aguacola everson ficou preso era que era fechado era uma börleza Tá lixado! Isso! Ah, não dá, não dá, não dá! Assim não dá! Se não dá, porque a lixa não dá chão! Se não dá chão! Ah... Isso! Castado o bagagem por cima! Ah! Tá aqui um jogo! Um jogaço! Vai lá! Pega! 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 Deve! Deve! Pega! 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 5 estrelas! Pega! Vamos 0 a 0! Pega! 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 5 tentativas! 3, 2, 1... Vamos ver! Vamos ver! Força, Brian! Vamos ver! Nós conseguimos! Deixa eu ver! Para agora! Vamos ver! Vamos ver! Vamos experimentar! Vá cá! Vá cá! Vá cá! Só que não deixa apanhar no meu lado! Pega! Criam! Pega! Seu carro é perigoso! Pega! Vá cá! Pega! 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 Corta o bagagem! Corta a bola! Corta a bola! Não tem espaço de manobra. Não tem espaço de manobra. Esta é uma equipa muito difícil de... É uma equipa muito difícil de jogarmos. Está bem... Ah, já posto. Ah, grande marfona, pá. Grande marfona. Não tem nada de abrir, não tem nada de abrir. Não tem hipótese de pensar sequer. Já está, já está, já está. Ah, já está. Uh, Jesus, que estamos com sorte hoje. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vai, vai, vai. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, Debbie, não dá. Ah, assim não, pá, então. Estou maluco? Nossa, ai, 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 vai, 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 vai pra frente. Não consegue lascar a bola fosca-se. Ai, Jesus. Jesus. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aqui é a última partida de 3 gols. Justa que o gol! Goal! Goal! Fez, senhora, me malena! Boa! Vai, mamare! Uhuhuh! Uhuhuh! Poi, se não tá lá espera! A grande contratação! Grande contratação! Diaby! 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 Grande vitória Por Braga! Espetáculo! Espetáculo! Show de bala! Estamos em primeiro lugar! Lalalalalala! 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 Primeiro lugar! Braga! 25 pontos! Aí está! Vamos que venhamos aí pessoal! Carregue no like! Aí está! Já temos o negativo! Ah! Temos que vender as jogadoras! Potem transferente! Mateus! 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 Temos que jogar no próximo jogo! Espero que tenham gostado desta excelente vitória do Braga! Que foi feito ao Benfica! Espetáculo! Não se esqueçam de deixar o vosso like! Meus lindos e abraços! Fui! Música Dizendo! Dizendo! Pobre! Tego! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho